Ateliê na TV, oferecimento, Círculo, Acrilex, Feltros Santa Fé, Singe, Tec Bond, African Artesanato, Mega Artesanal. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. É sempre claro com muita, mas muita alegria. Começo mais um programa recebendo uma nova, convidando uma nova professora. Quem é ela, gente? Mostra ela. Oi. É a Renata. Renata Novo Visual Silva. Ou Renata Topete Silva, não sei. Mas é a mesma professora que vai trazer para vocês uma sugestão muito legal de um organizador com o Decor Tape. Bom dia. Bom dia, doutor. Oi, Renata. Professora Renata. Não acostuma ainda, já que acostuma. Renata, você tem feito peças muito legais com o Decor Tape, né? Que é um adesivo, mas com estampas coloridas, alegres. Isso. E isso aqui era uma caixa de sapato, é isso? É uma caixa de sapato. Aí esse aí, que é mais estreitinho, era aquela caixa que vem roupa, sabe? Camisa. E aí a gente vai ensinar aqui com uma caixa de sapato, ó. Que legal, né? Para fazer aí do mesmo que a gente fez da outra vez, da luminária, lembra? Aqui do jardim no pote. Aí a mesma intenção de férias agora e de estar aí com a molecada. O que eu fiz? Peguei uma caixa de sapato, normal, tirei a tampa. E aí eu marquei o meio dela. Peraí. Aqui, ó. Marquei o meio. Marquei três centímetros e fiz o risco aqui encontrando até lá embaixo para encontrar aqui. Aqui é a mesma coisa. Três centímetros e ele desceu até lá. Aí eu vou pegar minha tesoura. Ó. E vou fazer... É, na verdade você faz essa abertura para ir... Para dobrar. Para dobrar e ir para cada um para um lado. Isso, para ficar... Aí aqui eu fiz no meio, porque eu queria ele assim divididinho, acho que dá mais estrutura. Sim. Mas vocês podem aí fazer... Eu só vou usar esse aqui de medida. Ou seja, você faz um Vzinho na caixa, no meio da caixa, para ela dobrar para os dois lados. Isso. Ó. Usei o mesmo molde do outro lado. Aqui. Venho e tiro essa parte aqui. Ó. Fazendo isso, ela já... Olha que legal. Aí vocês vão fazer mais certinho, medindo direitinho. Ó. Então ela já fica no modelo que a gente precisa. E aí aqui na frente eu vou cortar, aproveitar o papelão da tampa e vou cortando e montando do jeito que eu quiser. Eu já trouxe um adiantado. Ah, dá para fazer muita coisa. As mamães que tem mãe de menina, aqui elas fazem aquelas brincadeirinhas. Eu sei muito bem como é que é. Aqui coloca o sofazinho, as cadeirinhas e tal, e elas brincam de boneca. Isso. Ainda tem... Sabe aquelas miniaturas de MDF? Vai colando, brincando, né? A casa da vizinha é do lado ainda, ó. Ah. É muito legal, né? E aí ao invés de tampar aqui, usa o papelão para tampar aqui em cima. A casinha. A casinha. Aí já faz o telhado. O telhado. Está vendo? É interessante, né? Claro que usando o decorteio, vai adesivando, faz o fundo, faz a sala, faz o papel de parede, faz a cozinha, o banheiro. Vai mudando, vai fazendo. É muito legal. Esse aqui eu trouxe adiantado, está vendo? Então o que eu fiz? Passei o decorteio aqui dentro, ó. Para quem é moço? Olha lá. É a mesma caixa que está ali, passei o decorteio. Peguei aqui a frente, recortei também com decorteio e colei aqui. Você quis fazer aí um... Isso. Esse aqui eu vou deixar aberto e também vocês podem, com as sobras do papelão, fazer divisórias. De repente você quer fazer para colocar maquiagem, pincel de maquiagem, essas coisas, aí vai da criatividade de vocês. Então, ó. Já forrei toda a parte de dentro, está vendo? Forrei essa parte aqui fora e aí a gente vai usar esse aqui para fazer essa outra parte. Antes de começar a forrar, eu vou fechar ele embaixo para dar estrutura. Porque assim, essa fita tem bastante resistência. Tanto que essa minha caixa, que eu estou com ela, essa peça pronta, é aquelas caixas molinhas. Mas depois que você termina de forrar, ela já fica bem estruturada, porque ele dá essa firmeza. Ó. Junto aqui as duas partes. Só para eu... para ficar mais tranquilo de eu trabalhar, está vendo? Como eu vou forrar depois por cima, eu posso usar até os que eu tiver aqui na base mesmo, ó. Só para deixar ele bem estruturado. E aí o legal é que tem de várias larguras também o Decor Tape da Lan Max. Ó. Vou começar aqui pelo lado. Dá para mostrar assim? Acho que dá, né? Ó. E aí eu coloco aqui. Ó. E aí é importante a gente trabalhar sempre com a espátula. Por quê? Se eu coloco e não passo a espátula, eu consigo ainda tirar, está vendo? Agora quando eu venho e passo a espátula, aí ele já adere melhor. Já força mais, né? Vou fazer toda a volta. Está vendo? Você consegue desgrudar e grudar numa boa. E adivinha o que está passando agora no monitor? www. como é que é? O que é? O que é isso? Aterie é você mesmo, né? Sou eu? Renata Silva.com.br, né? Isso. Ó. Vem com a tesoura, é super tranquilo. Aqui também, esse outro lado. Eu já venho e tiro aqui, ó. E agora eu vou encapando ele inteiro. Ó. Faço a junção para não aparecer. E o legal é que depois que você junta, doutor, ele nem aparece a emenda. Ó. Parece que é uma coisa só, né? É, parece que foi forrado com papel. Não, parece que ele veio assim, comprou pronto, né? Comprou de fábrica, sei lá. E como ele aguenta a... Você não pode lavar, né? Pôr de molho, mas você pode limpar com paninho molhado. Passar o paninho, eu ia falar isso. Então, é tranquilo, ó. Desse lado aqui também. Vocês repararam que a Renata, ela envolveu ali caneca, um livro, tem ali sugestões, aquela carteira mágica, né? É, a carteira mágica. De ver dos dois lados. As luminárias, a luminária eu achei que ficou muito legal, com esse holográfico. Eu imagino eu, Renata, que agora no Volta às Aulas, as meninas, a criançada vai adorar. É, porque daí cada um vai ser caderno. Cada coisa toda. E nós já fizemos aula aqui do estojo com zíper também. Que dá pra colocar até um zíper na peça. Um zíper. Sem máquina de costura, né? Aqui, ó. Tá vendo que ele ficou com essa partezinha que foi bem na emenda, onde nós colocamos? Aí a gente vem e faz o acabamento aqui, ó. Pega metade pra lá, metade pra cá. Tá certo. Ó. Dobro aqui também. Nos cantos, eu abro essa quina. Ó. E aí ele vai dando o acabamento perfeito. Não precisa, assim, importar muito em estar medindo, porque depois na estampa vai ficando tudo igualzinho, tá vendo? Eu vou abrir uma outra aqui pra gente terminar de forrar, lindo. Enquanto isso, vocês viram, mostraram as outras peças? Aquele ali do jardim ficou muito legal. Tá lá no nosso aplicativo. Você já baixou o aplicativo do Ateliê na TV? Ainda não baixou? Ele é gratuitamente. Mas, Doutor, quanto que se paga por mês? Nada. Tem unidade? Nada. Tem taxa pra baixar o aplicativo? Nada. É pra que você tenha na palma da sua mão conteúdo diário e exclusivo no nosso aplicativo. É o Ateliê na TV Play. O que é o Ateliê na TV Play? São aulas de 20, 30, até 40 minutos. Com conteúdo muito bacana, muito legal de artesanato variado. A Renata já até gravou o nosso conteúdo do Ateliê na TV Play. E você tem os moldes, tudo no seu celular. É o aplicativo do Ateliê na TV. Vai subir o dedinho, não paga nada por isso. Tanto no celular como no tablet. Então, baixe agora mesmo o nosso aplicativo do Ateliê na TV. É só você colocar lá, Ateliê na TV, aplicativo, tal. Você coloca no Google, já baixa no nosso site, baixa ele gratuitamente. Baixe agora. E eu peço muito encarecidamente pra que você avise as amigas, os amigos, pra que todo mundo fique por dentro dos nossos passo a passo, de todas as novidades. O programa também fica disponível. Se você não conseguir assistir o programa, você vai lá no aplicativo, assiste o programa de hoje, de amanhã, de depois de amanhã, de antes de ontem, assim por diante. Ficam todos disponíveis gratuitamente. Pode baixar agora o aplicativo. Esses restinhos que vão sobrando, a gente pode deixar aqui na base mesmo, porque a gente consegue usar depois, ó. Se precisar fazer algum ajuste, alguma coisa. Se a gente não quiser fazer a divisória aqui na frente, mas não tiver o papelão, a gente consegue usar o próprio Decor Tape, porque ele dá estrutura. Eu vou cortar os cantos aqui de novo, pra poder fazer esse acabamento. E vocês sabiam que a Renata Silva estará conosco no sexto festival do Pet Bolsa? Sim, sim, sim. Tá em Campos do Jordão. Vamos colocar a data aí, pro pessoal poder ligar. Vamos colocar imagens também, né, do Hotel Oro Tour, de Campos do Jordão. Imagine só você passando quatro dias de muita alegria, de muita costura, lá no Hotel Oro Tour. Esse aí, ó. Que fica no meio da montanha de Campos do Jordão. Só de eu mostrar a imagem do hotel, já dá vontade de ir. Porque é um hotel lindo, né, no meio da natureza. Agora não precisa lavar, cozinhar, passar, cuidar do almoço, da janta, de nada. Aí já é melhor ainda. E fazer aula com os professores. Então, nem se fala. Então, entre em contato pra se inscrever pra sexta edição do Festival de Pet Bolsas, onde teremos aí aulas e professores incríveis. Nós temos imagens das bolsas. Pra que você fique com muita, mas muita vontade de participar, sim, desse festival. Não custa nada lembrar, sempre tem gente nova acompanhando o nosso programa, que os ônibus pra Campos do Jordão, pra participarem do nosso festival, saem do aeroporto de Congonhas e Guarulhos, aqui em São Paulo, saem da rodoviária do Tietê e rodoviária Barra Funda, e uma saída especial também do Rio de Janeiro. Então, você que está nos acompanhando em qualquer parte do Brasil, pode participar das viagens. Vai pegar um voo até São Paulo, ou até o Rio de Janeiro, ou um ônibus até o rodoviário do Tietê, ou rodoviário da Barra Funda, e de lá os nossos ônibus levarão vocês pra quatro dias de muita alegria, de muita felicidade, conhecendo novas pessoas, aprendendo muito patchwork, fazendo novas amigas. Então, deixe pra amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Dê de presente pra si mesmo. Tem muita gente pedindo pro Papai Noel. Ho, 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 Papai Noel! Eu quero viajar com o ateliê. Eu quero ir pro sexto Festival de Pet Bolsas. Então, entre em contato. Tem plantão agora, no 011-3888-1308, ou mande uma mensagem de WhatsApp e as nossas meninas retornarão. E meninos, né, tirando todas as dúvidas de como hoje mesmo, você poderá se inscrever com esta professora que está do meu lado, que é ela mesmo, viu? É a Renata Silva, com um novo visual, com um novo topete, mas com o mesmo talento de sempre. O pessoal não doar, né, Doutor? Tem que ir mudando. Ó, então, esse lado aqui já tá pronto. Você fez em 10 minutos de programa, 15 minutinhos, né? E fui forrando. Aí, não tem mais papelão e a gente quer fazer aqui essa parte, tá vendo? O piso. É, a tampa aqui, ó. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei, eu peguei duas fitas, grudei, como eu fiz aqui, ó. Grudei na minha base. Aí, eu vou já tirar as duas juntas, ó. E venho e colo uma sobre a outra. Ah, você fez um sanduíche. Ó, isso. Ó. Aí, eu posso vir aqui e cortar essa parte. Aqui, eu já tenho um pedacinho cortado aqui. Eu aproveito ele mesmo. Lembra que eu falei que esses pedacinhos a gente sempre usa? Ó. Coloco aqui do lado. E aí, eu venho aqui, ó. E prendo. Muito bacana. Prendo aqui. E vou prender também. Aí, tem que acertar direitinho na medida, né? Depois, com mais calminha, vocês fazem em casa. Só vou prender aqui pra vocês verem. Enquanto isso, vamos colocar o contato da Renata. E depois, o contato da Lanmax pra vocês aí poderem conferir um pouco do trabalho da Renata Silva. Tá vendo? Então, mesmo sem o papelão, a gente consegue fazer as divisórias com o próprio decorativo. Por tape, porque ele é super resistente. É resistente à água. E aí, dá pra gente criar várias coisas. Bem interessante. Mostramos aí os inúmeros produtos que a Lanmax tem aí pro seu artesanato. Tem um canal no YouTube pra você ficar por dentro das novidades. Tem aulas inéditas aí, lá no canal do YouTube, que é Pet Art com Lanmax. E antes da gente chamar a nossa dica do dia, eu queria mostrar os produtos elásticos São José e Passa Manaria. O que não faltam são sugestões pra você deixar o seu artesanato ainda mais bonito. Eles que estão no mercado há 50 anos, trazendo, claro, muitas, mas muitas novidades. Principalmente você conhecendo agora os lançamentos que estão os novos cordões de pompom. Com três modelos diferentes, exclusivos pra você poder utilizar em diversos tipos de artesanato. Inúmeras variações e tons, acabamento diferenciado aí pro seu dia a dia. Além, é claro, dos produtos que você já conhece. Tem cianinha, Passa Manaria, tradicionais elásticos, entre outros produtos. São 50 anos de muita tradição, muita qualidade e vocês encontram nas lojas de todo o Brasil. Acesse agora mesmo o Facebook, o Instagram e todas as redes sociais aí que a Elástico São José Passa Manaria traz pra todos vocês. Qual é o site do TAM? www.elasticosaunjose.com.br www.elasticosaunjose.com.br Que Black Friday, que nada! O grande saudão Fernando Maluiz tá de volta. E tudo isso no dia 10, 11 e 12 de dezembro, lá na rua Cavaleiro Basílio Jafé, número 38, no nono andar. Onde os tecidos serão vendidos por quilo e é um preço muito, mas muito especial. Nesses mesmos dias, estaremos realizando uma venda especial também lá na rua Jolie, número 582, no Brás. Onde alguns tecidos selecionados também estarão com um preço muito especial. Chegou o grande dia, 10, 11 e 12 de dezembro, é o grande saudão Fernando Maluiz. Que Black Friday, que nada! É o saudão mais esperado do ano. Tecidos por quilo a preço especial é só no Fernando Maluiz. E agora sim, minha querida Renata, obrigado por tudo. Olhe para o nosso querido câmera, ele diz assim para ele, roda a dica do dia. Roda a dica do dia. E na nossa dica do dia, a Fran vai trazer para vocês uma linda flâmbula. Trouxe aqui sugestões aí de feltro, já pensando no ano que vem. Tudo bem? Tudo bem, Leuchan? Eu vim aqui já uma peça para decorar, já pensando no ano que vem, né? A gente tem que pensar, né? Todo mundo empolgado com o Natal, esquece o ano novo? É verdade, muito verdade. E aí ela trouxe outras sugestões, já já a gente vai mostrar. Uma peça fácil de fazer? Super fácil, rapidinho. Ótimo, vamos lá. Vamos lá, então. Aqui, Doutor, eu já trouxe cortadinho, tá? É a nossa flâmula de ano novo. Então eu trouxe recortado as florzinhas aqui, eu vou explicar como faz. E eu trouxe o passo a passo dela bem adiantadinho para a gente. Ótimo. Vai estar tudo no molde, tá? As letrinhas, daí é só recortar. Eu caseei ela com o forrobel por dentro, para ela ficar bem estruturadinha. E a parte de trás, eu colei a fita pompom, tá? Para dar um... Valoriza bastante, né? O pompom junto com o feltro, né? Para dar um charme. Aqui a alcinha eu também caseei duas vezes. E eu vou colar aqui, que é onde vai fazer a sustentação da nossa flâmula. A Fana está trabalhando com os feltros Santa Fé e está utilizando aqui esse amarelo, né? Cheio de brilho aí, né? Coleção alegria, né? Maravilhosa. Alegria, coleção alegria. Coleção alegria. Com várias cores, sugestões aí para você. Aí aqui eu já deixei coladinho a parte de baixo, porque o processo é o mesmo, tá? E eu trouxe esse aqui para mim colar. Recortei, vai estar as letrinhas no molde. Oba, liberou os moldes para o nosso site, tá? E eu vou colar com cola quente mesmo. Super rapidinho de fazer, dá para fazer várias no dia, se for vender. Que chama a criançada, os netos, sobrinhos para participar junto nesse momento legal que é virada do ano. Aí prepara a peça junto, põe para decorar. A criançada fala que fez junto com a mamãe ou com a vovó. A criançada adora, né? Em vez de saírem um pouco dos videogames, dos tablets, dos joguinhos, né? Isso. Aí aqui eu vou colocar, eu usei o palitinho de churrasco, tá? Para fazer a sustentação. Usei três palitinhos colados. E um cordãozinho. Aqui eu só vou fazer a amarração. Um nozinho bem simples. E o mesmo processo aqui do outro lado. E olha como é rápido de ser feita, né? O que facilita também, já que estamos aí há três semaninhas do Réveillon. Dá tempo de fazer, de deixar lá, né? E aí a nossa flâmula vai ficar assim, ó. Aí eu vou colocar só o pompom aqui para dar um detalhe. E a nossa florzinha, eu vou fazer o franzidinho dela, que é super rapidinho, tá? Para dar esse efeito. A gente vem aqui no miolinho, ó. E vai fazer um... como se fosse um alinhavo. Bem no centro. Ah, e depois, conforme puxa, ela já dá... Conforme puxa, ela faz esse efeito legal. É linha 10 mesmo, linha de pipa? Não, essa aqui é a linha comum mesmo. A linha comum. Linha comum, dois fios. Ó, puxei. Aí eu finalizo aqui na parte de trás, para não escapar. E aqui eu... E aqui eu... Acabamento. Eu ajeito ela, ó. Aí aqui eu só colo uma na outra. Olha que peça interessante, rápida de ser feita aí, para você decorar a sua casa. Ou pensando na venda também, já que o Réveillon é uma época bem interessante. Vamos colocar o contato mais uma vez da Santa Fé, para o pessoal conhecer um pouco mais das inúmeras estampas que nós temos aí de feltro no mercado. Feltro estampado, feltro colorido, feltro de qualidade. Não solta a bolinha. Feltrosantafé.com.br E colocar o contato da Fran. Para você vender as suas peças prontas ou mais projeto? Mais projeto, é encomenda, mas por encomenda. Ó, por encomenda aí. Quero todo mundo visitando aí o Instagram da professora Fran aí. Ali vocês que não conheciam o trabalho dela. E não esquecendo também de agradecer a todos vocês pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Um beijo para vocês, ó. E até o próximo programa. Tchau, pessoal. Valeu! Tchau, gente! Venha viajar, aprender e se divertir com a gente. Primeiro Pet Mar, de 9 a 20 de fevereiro. Serão duas noites em Miami, sete noites no navio Allure of the Seas da Royal Caribbean e cinco cursos a bordo. E o melhor, vocês ainda ganham a máquina de costura que costurarem em alto mar. Porém, vagas esgotadas. Não temos mais vagas para o primeiro Pet Mar. A boa notícia é que teremos o segundo Pet Mar em maio. Primeiro Festival de Costura Criativa, de 20 a 24 de fevereiro. Esse festival terá um dia a mais. Serão cinco dias no Hotel Orotur Garden, em Campos do Jordão. Faremos sete cursos práticos de cinco horas de duração com as professoras. Paula Condo vai ensinar uma linda bolsa. A Maura Castro vai ensinar esse revisteiro. A Karina Uzedo, uma frasqueira multiuso. A Sil Oliveira, um kit organizador para viagem. A Giovanna Tawil vai ensinar um organizador de materiais. E a Marta Faria, um kit cozinha, com toalha e pano de copa. Décimo segundo Festival de Bonecas, de 14 a 17 de março. No Hotel Orotur Garden, em Campos do Jordão, faremos cinco cursos práticos de bonecas com cinco horas de duração. Lembrando sempre que em todos os festivais em Campos do Jordão, temos transporte saindo do aeroporto de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, da rodoviária do Tietê e rodoviária Barra Funda, em São Paulo, e saída especial do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, do aeroporto Santos Dumont. Sempre com muita segurança, até chegarmos a Campos do Jordão, no Hotel Orotur. Se prepare, porque esse Festival de Bonecas já está com 90% das vagas já preenchidas. Então não perca tempo e aproveite para se inscrever durante o festival. Primeira viagem para Israel e Roma, de 16 a 27 de março. Vamos passar sete noites em Israel e duas noites em Roma, na Itália. Essa viagem promete, uma viagem inesquecível para Israel, a nossa terra santa. Lembrando que a Mená, para quem não conhece, minha irmã querida, mora em Israel e vai acompanhar o grupo todos os dias junto comigo. Não esquecendo também que nesse festival temos as últimas quatro vagas. Então se você ainda quer ir para Israel no próximo ano, junto com Roma na Itália, é bom se inscrever o mais rápido possível. Sexto Festival de Pet Bolsa, de 28 a 31 de março. E no Encantador Hotel Orotur Garden, em Campos do Jordão, faremos cinco cursos práticos com cinco horas de duração. Nesse festival temos o nível iniciante e temos também o nível avançado. Oi, eu sou a Eunice Mansi, eu sou de Mangia das Cruzes e eu sou professora de Pet Work. Eu decidi dessa vez estar como aluna neste evento, porque eu gosto muito das pessoas, eu gosto muito do hotel, eu gosto muito de fazer bolsas, eu gosto muito de costurar, eu gosto muito de passear. Tem que vir, viu? Eu te convido. Um beijo. E aí Legenda Adriana Zanotto